Pessoal, quem não me conhece, sou o Rodrigo do canal Rodriguinho Sérgio Pano. Pessoal, antes de começar o vídeo, vou pedir para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, inscrever no meu canal, ativar as notificações, compartilhar, deixar nos comentários de onde você está vendo esse vídeo aí. Pessoal, hoje eu mostro uma propriedade de 14 de frente, com 167 de cumprimento com a casa dentro. A localização é muito boa, de estrada de chão você vai pegar quase nada. É isso aí, pessoal, viu? Vocês estão escolhendo aí no estado de Sergipe, uma cidade para morar. Vem morar em Salvador, pessoal, viu? Uma cidade, uma belíssima cidade, um discriminado aqui muito baixo, as pessoas aqui podem andar sem capacete, viu? É uma coisa incrível, certo, pessoal? Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo. Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sérgio Pano. E fica o vídeo, pessoal. E fica o vídeo, pessoal. E fica o vídeo, pessoal. Pessoal, quem não me conhece, sou Rodrigo, do canal Rodriguinho Sérgio Pano. Pessoal, antes de começar o vídeo, vou pedir para todos vocês, inscrever no meu canal, pessoal, ativar os sinos de notificações, dar aquele joinha, comentar de onde você está assistindo esse vídeo aí. Hoje, pessoal, vou mostrar essa propriedade daqui, que é 14 de frente, com 167 de cumprimento. A documentação é a documentação, recibo de compras e vendas. O preço dessa propriedade, pessoal, é 79 mil. Nós estamos aqui a 7 minutinhos aqui, pessoal, da nossa cidade de Salgado. Aqui, o doutor, é povoado Tombo, pessoal, povoado mais valorizado de Salgado. O lugar magnífico, bom de ver, bom de morar. Nós estamos aqui a 40 minutos da capital. Aqui nós temos energia, internet, já fica instalado também, o Wi-Fi já está instalado já. Água aqui só paga 15 reais. Nós estamos a 40 minutos da capital. Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sérgio Pano. E fica o vídeo, pessoal. Pessoal, diretamente de Salgado, Sergipe, Rodriguinho Sérgio Pano, trazendo mais um vídeo para vocês. Mais uma oportunidade de negócio, pessoal, viu? Eu estou aqui no povoado chamado Tombo, pessoal. O Tombo é a cerca de 7 minutinhos, pessoal. Eu gastei de moto, 7 minutinhos. Você só vai pegar uns 500 metros de estrada de chão. É uma propriedade, pessoal, que mede 14 por 167, com a casa dentro, que precisa de um rebocozinho. A água aqui, pessoal, só paga 15 reais a água da associação. Você precisa, já tem uma caixa ali, você precisa de ter uma caixa, porque a água é um dia sim e outro não. Aqui nós temos energia, internet, a fibra óptica. O lugar aqui, pessoal, muito sossegado. A 40 minutos da capital. Exatamente, eu vou botar em torno de 5 quilômetros da cidade de Salgado. É um lugar bom de viver, bom de morar, muito tranquilo, sossegado. A terra toda boa da casa, pessoal, e é um trilhado muito bom, viu? A documentação dessa propriedade, pessoal, recibo de compras e vendas. O preço dela é 79 mil reais. 79 mil reais, pessoal, você tem essa propriedade. Chega de poluição, chega de barulho de carro. E vem pra cá, pessoal, viu? Vem sentir esse ar fresco, essa qualidade de vida melhor pra sua saúde mental. É isso aí, pessoal, vou mostrar detalhadamente essa propriedade no interior de Sergipe Salgado. Quem não me conhece, sou Rodriguinho, do canal Rodriguinho Sergipano. Pessoal, vou pedir pra todos vocês aí que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Se inscrever no meu canal, pessoal, ativar as notificações, compartilhar, dar aquele joinha. Se não gostou, pode deixar nos comentários também aí. E comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo aí. E vem comigo. A propriedade, pessoal, começa aqui, ela começa aqui desse postozinho, pra cá, pra cá. Aqui já passa ombro escolar, carro do lixo, pessoal, viu? Carro do lixo. O tombo, pessoal, quem não conhece o tombo, o tombo é um povoado mais valorizado de Salgado, viu? Mais valorizado de Salgado. Porque é várias chacas bonitas, nós temos escola municipal, posto médico, mercearia. Porque também o acesso é legal pra cidade que você não pega a estrada de chão, viu? Você só vai pegar uns 500 metros de estrada de chão dessa propriedade aqui. É uma propriedade boa, pessoal. A casa precisa de um rebocozinho, de um reajuste, pra tá morando nela. Mas qualquer coisa, se você não preferir, você pode morar assim, se você não quer gastar, certo, pessoal? A minha observando ali, aí, viu? Um lugar sossegadíssimo, pessoal, fresco, viu? E vem comigo, pessoal. Daqui pra cá. Eu tava ali agora, vim pra cá. Pessoal, eu vi um quiabo aqui, aqui chama quiabo de metro, pessoal, viu? Olha pra isso aqui, ó. Na sua cidade, o que é isso aqui? Aqui chama quiabo de metro, aí. E vou entrar na propriedade agora, pessoal. Aqui na frente, nós temos um pé de coqueiro. Coqueiro. Anão. Dessa cerca, sobe. Outro pé de coqueiro, anão. Tem essa areiazinha aqui, pessoal, viu? Pé de flor. De lado de outro. A madeira da casa pra você, que é boa. Deixando, eu vou mostrar pra vocês. Pé de manga. Essas favas já pertencem ao outro proprietário. Foi a de couve. A terra, pessoal, toda boa, viu? Produtiva. A casa, pessoal, precisa do reboco. Viu? Por último, pessoal, eu vou mostrar a casa pra vocês. Cana. Milho. E sobe, pessoal. São 14 de frente, pessoal, viu? 14 de frente por 160 de comprimento, viu? Mais ou menos isso. Aqui a fossa. A localização é muito boa, pessoal, viu? O acesso é muito bom. A caixa d'água, pessoal, é, viu? Pra você ver que já tá, já tá, já tá feitozinha a caixa d'água. Porque aqui a água, pessoal, um dia sim e outro não, certo? É pra economizar mesmo. Mas aqui você tem a água do resto da vida ali com aquela caixa d'água ali, viu? Hoje, hoje tem água, hoje. Água boa. Aqui, pessoal, a madeira toda boa, viu? Toda boa. Precisa de um reajuste. A porta não é tão boa, viu? Por último, pessoal, eu vou mostrar a casa pra vocês aí, viu? E vem comigo. Outro pé de mangueira. A caixa, pessoal, viu? A encanação toda feita já. A pimenta. A pimentinha, pessoal. A terra é muito produtiva, pessoal, viu? Muito produtiva mesmo. Mamão. Bananeira, mas não tá tão boa. Outro pé de manga. Ele é curto, pessoal. Só é comprido. É 167 metros de comprimento, viu? De frente, exatamente. De frente. 14 de frente por 167 metros de frente. Tá um pouco abandonado, viu? Aí, esses moradores são aluguel, mas não se preocupe que, caso alguém que fosse apropriado daqui, eles vão desocupar, viu? Ele é bem comprido mesmo, viu? É estreito o ele. É 14 por 167, viu? Chega de poluição, pessoal. Chega de barulho de carro. Chega de ouvir barulho de vizinho, pessoal, viu? E vem pra Salgado, pra Sergipe, ouvir o canto do passarinho. Vocês aí, pessoal, que tão pensando em vir pro estado de Sergipe, vou dar uma dica, pessoal. Escolha Salgado, viu? Salgado tá uma bênção de Deus, certo? Um lugar sossegadíssimo, bom de viver, bom de morar. Viu que você pode passear a hora que queira, 10 horas, 11 horas, 1 hora da manhã, que graças a Deus que é uma bênção de Deus, viu? Ele é bem estreito, viu, pessoal? Bem estreito mesmo, viu? Olha. A terra toda boa, a gente tem os que ele planta a macaxeira direto, viu? Tá um pouco abandonado. É isso aí. Pra você que é a mesma terra, já tem uns... O outro vizinho aqui já plantou umas... Umas laranjeiras. É um terreno estreito, pessoal, viu? Tem esse topo aqui, não sei o que aconteceu. Tem esse aqui que eu não sei o que é. Acho que era uma horaria, não sei o que é esse aqui, viu? Eu não sei o que é esse aqui, pessoal. Infelizmente, não sei o que eles quiserem fazer aqui. Sei lá, eu sei que... Deixa eu entrar aqui pra você ver. Alguém sabe o que é esse aqui? Deixa os comentários aí, pessoal, viu? E acaba aqui, pessoal, viu? Acaba aqui, mais ou menos aqui, certo? Tá um cheio de mato. É isso aí, pessoal, viu? Foi mais um vídeo pra vocês. Aí eu vou mostrar a casa pra vocês agora, viu? A casa. Olha, pessoal, a madeira toda boa, viu? Uma vista legal. Aqui a sala. Aqui a madeira é boa também, pessoal, viu? Toda uma saranduba. Aqui é uma sala. Não tá no piso, pessoal, viu? Tá no contrapiso. Aqui outra sala. Vai ficar instalada, pessoal, aí. Aqui outro quarto. Aqui o banheiro. Banheiro enorme, pessoal. Olha. Banheiro. Muito bom. Banheiro. Uma cozinha. A casa precisa de um reajuste, sim, mas o telhado com pensão é todo bom. Viu? Aqui outro quarto. A casa, pessoal, é dois quartos, três quartos e um banheiro, viu? Tá, tá. Aqui outro quarto. Já tem uma janelinha ali que você refresca. Viu, pessoal? Mais um vídeo pra vocês aí, diretamente de Salgar Sergipe, Rodriguinho Sergipano. Até o próximo vídeo, pessoal, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí.